E aí pessoal, outro bem com vocês? Aqui quem fala o Felipe, mais um vídeo novo, uma seriezinha nova pro canal Estamos aqui com Dead Space 1, eu vou tentar trazer a franquia, joguinho, eu acho que é de terror Não tô lembrado como que é, eu acho que só joguei o 3, tá? Ou o 2, sei lá, um dos dois E eu não cheguei a jogar tudo E obviamente é que eu não lembro, né cara, o que faz muito tempo E sem mais delongas, cara, vamos embora aqui Novo jogo Vamos jogar no médio O jogo tá traduzido em português, tá? O jogo tá traduzido em português, tá? O jogo tá traduzido em português, tá? Missão da Sec, status de atualização, principais membros da missão Isaac e Kendra e não vi o resto I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. It's such a little thing. How many times have you watched that thing? I guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. Alright, everyone. We're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Miss Daniels. EG7 is a goldmine according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if their power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with a thousand people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you're the lady. Take us in. Let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures at go. What the hell? Sir, the auto docking. What is it? We're trapped. We're on the ground. We're hitting the glass shield. That guidance test is damaged. Switch to manual. Now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort. No! We can make it inside. Corporal, gave you an order. The field is too strong. Azeido man. Azeido man. Azeido man. Azeido man. Everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Agora, se arrumar, vamos para o trabalho. Corporal, o porto. Eu não estou conseguindo ler o porto do porto, e nós perdemos com as mãos e autopilota. Isso vai levar um tempo para fixar. Ok, vamos pegar algumas mãos extrares do Flight Deck para ajudar. Tive ainda, Isaac. Eu estou enganando todo mundo com o navio. Ok, estamos terminados. A saúde de saúde para todos. Ok, ainda temos um trabalho para fazer. Nós vamos sair. Vai se capa, mano. Basti-lo, vai. Objetivo adicionado. Caminhar, W, S, A, D. Olhar o mouse, correr, Shift. Beleza. Vai mostrar mais tutorial, ou nem? Vamos lá. Agora, estou dépendido. O maiso do porto do porto, você perdeu o porto do porto do porto. Usar o Interruptor E, desbloquear e bloquear E bloqueado E bloqueado E bloqueado Seguindo que todo mundo está tentando arrumar em um momento. Deve haver um detalhe de segurança aqui. Sim? Não há ninguém aqui. Eu não posso pegar nenhum vídeo. O consul de segurança ainda está vivo. Isaac, logue-se e veja o que você pode encontrar. Kendra, faça essa ideia de volta online. O poder está morto. Eu não posso. Então, nós destruímos o poder. Olha, se todos cooperarmos, podemos descobrir isso. Vamos ver se o seu computador está jogando. Aqui está o sistema de locatório para encontrar o seu próximo objetivo. B, localizador. M, mapa. Tela de objetivos. Vamos dar uma olhada na tela de objetivos. Siga a equipe de segurança. Abra a porta do hangar. Ative o console de segurança. Tá, vamos ver o B aqui, sinalizador. E o M, de mapa. Olha, eu não sabia que tinha mapa nesse jogo, cara. Deve haveras interessante, hein. Eu não quero entrar ali sem arma, cara. O sistema de tráfego está fora de linha. O caminho vai vir ao lado vai ser difícil. O ar parece que está voando de novo, não para começar. O que foi isso? Automatico de quarentena deve ter entrado quando o sistema de filtro de filtro de filtro começou. Todo mundo relaxa. O que foi? Não sei. O que foi isso? Eu não sei, algo está na sala conosco. Olha os bichos. Jesus, sobre o fogo, sobre o fogo. Penda, o poder. Penda! Vamos lá. Ficou! A porta está deslutada. Corre! Cara, eu realmente quero correr por aqui? Quero. Corre, Isaac. Corre da malha. Corre da malha. Corre da malha. Cara, eu ia cagar se eu já está daquele jeito, mano. Eu não quero jogar esse jogo mais. Carai, colher esse cara. Cara, não dá para deixar em primeira pessoa não, cara? Pelo menos para mim seria mais de boa jogar em primeira pessoa esse jogo. Cara, não dá para abrir essas caixas não? Use a lista de inimigos para extra damage. R carrega, disparo, modo de pontaria, beleza. Suco e espaço pisoteia, beleza. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Barra de Saúde Faltando Saúde Saúde está ok A CIDADE NO BRASIL 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 SPENTRAL A CIDADE NO BRASIL SAI , parecem rico Deixa eu dar uma olhada no mapa Cara, não vou te salvar não Esse é o Benson de engenharia de trama Nós pensamos que nós conseguimos isso O Smith matou um Escute, esqueça de lutar no corpo Você tem que cortar as limpas Pegue um corte ou qualquer coisa assim Corta eles aparte Não, beleza E essas caixas verdes aqui? Ah, tem que quebrar, beleza Agora eu já entendi para que serve Ainda bem que eu estava olhando para baixo Ainda bem que eu estava olhando para baixo Isso deveria fazer o trabalho Conserve a ameaça Por desmembrando os inimigos E fazendo dano extra Conserve a munição Desmembrando os inimigos E fazendo dano extra Para matar com rapidez e forte Os membros Desmembrando os inimigos Para retardá-los Ainda bem que é Vai ter um tutorial de combate aqui Vai ter um tutorial de combate aqui Vai ter um tutorial de combate aqui O numero de nele Vai ter um tutorial de combate aqui O modo de estabilização, eles aceleram objetos e inimigos podem se movimentar rapidamente. Modo de pontaria, disparar. Parece que essa porta está funcionando, Isaac. Tente usar o módulo de stasis que você só pegou. Cara, aqui eu vou dar um save interessante, cara. Até porque eu carregasse todo daquele jeito. Cara, por que você está salvando a onda de você, sendo que eu... O seu módulo de stasis deve ser capaz de te ajudar com esse mecanismo. Tá, mas... Tinha coisa para lá, não tinha? Deixa eu ver, estava escrito aqui, eu não vi que estava escrito, cara. Tinha coisa para lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, não estou escutando coisas agradáveis, cara Cara, isso é Kendra, parece que a porta para a casa está fechada, deve haver um chão em algum lugar na bairro de manutenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, vai lá para esse caminho principal, vou descer aqui então. Cara, sabe o que é tenso desse jogo? Mesmo você tendo matado, o bicho continua tocando a música tensa, cara. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tá, eu acho que eu tenho que ir para a esquerda lá, hein? Aqui tem, se eu tenho que seguir reto aqui... Ah, esse jogo é muito tenso, mano. Chave do armazém, cara. Eu tô escutando uma coisa e não tô ficando doido, cara. E aí, tem um elevador aqui. É, não foda que ele chuta qualquer objeto 3D que tenha na tela, tá ligado? Então, qualquer coisa que tenha perto dele, ele vai chutar. Aí, às vezes, você chuta o corpo do bicho e parece que o bicho tá vivo ainda, mano. Faz, sei lá, faz um barulho esquisito, mano. Olha lá, ó. Olha essa merda, ele chuta a cabeça do bicho. Olha o sustinho que deu, cara. Vai azedar o pé do frango aqui embaixo, não vai? Vai azedar o pé do frango aqui embaixo, não vai? Vai azedar o pé do frango aqui embaixo. Vai azedar o pé do satisfaction! Vai azar o pé bem,aćá! käyttante daемонra penha aqui embaixo Pera, o meu medidor do bagulho de deixar lento, enche sozinho ou nem? Aparentemente não hein Amém Cara, eu não vou ler isso aqui, tá, guys? Cara, é muito barulho na tela, cara. Cara, é muito barulho na tela. Olha essa porra, mano. Para de chutar essa merda desse corpo, cara. Cara, por que eu fiz isso? Cara, é muito barulho na tela. Cara, esse mapa é esquisito, hein? Sistema de mapa esquisitaço. Cara, é muito barulho no cenário, mano. Me lembra muito Resident Evil 7, cara. É muito barulho no cenário, cara. Me lembra muito barulho no cenário. Melhorias. A gente melhorou alguma coisa? Vamos... Modo de energia adquirido. Tá, o resto não tem nada. Cara, esse jogo é muito... Cortador de plasma. Resistência e nódulo de... Cara, a gente quer melhorar a nossa arma ou o nosso nódulo de lentidão, cara. Nossa vida, por enquanto, tá de boa. Por enquanto, a gente não perdeu vida, né? Cara, eu vou melhorar a nossa arma. Capacidade ou dano? Capacidade ou dano? Deixa eu ver, nenhum node adjacente detectado, não pode, não foi possível acessar a solução. F não, eu vou voltar, duração, energia, cara, duração, a gente consegue? Tá. E agora, o que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma olhada no mapa, instalar um painel de dados. Antes de eu possa operar o bond, eu preciso trazer a placa de dados de volta para o controle do bond e instalá-lo. Cara, eu vou aproveitar que eu estou aqui, e já vou... E aí 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 Obrigado.